O último, três recomendações às terças de Fevereiro. Ora, hoje vou falar-vos de três livros que eu ainda não li, mas que andam debaixo do meu olho já há muito, muito tempo. Se calhar já vai fazer dois anos. São recontos de histórias ou de contos tradicionais e eu tenho muita curiosidade em saber o que é que estas autoras, caso são os três autoras, não foi de propósito, como é que estas autoras pegaram em contos que todos nós, ou quais todos nós conhecemos e os transformaram em algo novo e diferente. O primeiro é o The Wrath and the Dawn, da René Aditi. Se calhar disse mal o nome da senhora, peço desculpa se disse mal. Este é uma história que é um reconto das Mil e uma Noites. As Mil e uma Noites é um livro que tem uma trama que liga tudo e ao mesmo tempo tem várias histórias dentro dessa história. São contos muito interessantes. Eu gostei bastante de ler, já li há muito tempo. E gostei bastante de ler não só a trama que liga tudo, mas também os contos que fazem parte das Mil e uma Noites. Eu sei que há gente que este ano vai ler As Mil e uma Noites ou vai começar a ler As Mil e uma Noites, aquela nova edição fantástica. E eu espero que tenham uma excelente tradução, porque aqueles que eu tenho que são livros muito antigos. Eu não sei se a tradução é melhor, mas eu quando li não tive problemas com isso. Este livro faz um reconto da trama principal. A trama principal das Mil e uma Noites é um sultão que se casa regularmente e de madrugada mata as suas novas esposas. Fantástico, não é? E então, a nossa personagem feminina principal, a Sherazade, vai lhe contar histórias todas as noites para tentar adiar ao máximo a sua morte. Uma maneira muito resumida é isso. No caso do The Wrath and the Dawn, é um reconto disso, obviamente, talvez com motivos mais modernos. Eu tenho a ideia que é um young adult, portanto, não estou à espera que seja um livro muito desenvolvido, mas é um livro que eu tenho bastante curiosidade em ler. Já ouvi coisas boas, já ouvi coisas más. Mas eu acho que quem já leu as Mil e uma Noites e gostou, provavelmente, poderá gostar. Obviamente que não me pode estar à espera que seja um livro igual às Mil e uma Noites. É outra coisa, é outra história, mas que eu acho que tem potencial para ser muito interessante. O outro livro é o Spinning Silver, da Naomi Novak. Em princípio, durante o Fevereiro, eu vou estar a ler... Ou este mês... Irei estar a ler o Uprooted, da Naomi Novak. O Spinning Silver, eu estou a supor que seja, em parte, um reconto da Bela Adormecida. Posso estar completamente enganada. Não estou muito preocupada. Eu sei que é um reconto, porque os livros da Naomi Novak, pelo menos a Prora e o Spinning Silver, são inspirados sempre em algo que já existiu, alguns contos. Mas confesso que não sei muita coisa sobre o Spinning Silver, mas tenho imensa curiosidade a ler. Se vocês souberem sobre o que é que é o livro, ou sobre que reconto é que é, digam-me nos comentários. E depois, por último, é o The Bear and the Nightingale, da Catherine Harden, que é uma trilogia. É o primeiro livro na trilogia. Tenho muita curiosidade com este livro, porque está relacionado com contos tradicionais russos. E os poucos que eu já li têm a personagem fantástica da Baba Yaga. E tem a Vasilissa, que eu conheço duas ou três versões com estas personagens, e foram sempre histórias que me chamaram bastante a atenção. E, portanto, obviamente que este livro tinha que estar no meu radar. Lá está, também já ouvi coisas boas, já ouvi coisas más, já ouvi pessoas que gostaram, já ouvi pessoas que não gostaram. Já ouvi pessoas que não gostaram exatamente por ser um reconto de uma coisa tradicional. Não sei porquê que as pessoas foram ler o livro se não gostam de contos tradicionais, mas isso já é outra questão. As pessoas que não gostaram de contos tradicionais e gostaram do livro, também é uma grande verdade. Mas pronto, não sei, não sei. Em concreto, não sei muito mais detalhes sobre o livro, mas é daqueles que eu gostava imenso de ler. São três boas sugestões para a Maratona Fairy Tales, que eu já fiz no outro ano, portanto este ano não me foquei muito, nelas, também exatamente por não os ter lido, mas são três livros que eu tenho muita curiosidade. Se já os leram, digam-me o que é que acharam. Se não gostaram, podem dizer na mesma, o porquê de não terem gostado, que eu também fico curiosa a saber os prós e os contras em relação a certos livros. E pronto, por hoje é tudo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.